O que porra é essa, mano? Bike. My magical glowing lens. Tem que pôr! Foi na década de 40 que um cientista lá na Suíça, no laboratório Sandoz, descobriu uma substância. Uma substância muito louca. Ela é chamada até hoje de LSD, boa inclusive para música, porque foi ali, há exatamente 50 anos atrás, que gravaram três discos muito importantes, todos eles psicodélicos. The Piper at the Gates of Dawn, do Pink Floyd. Are You Experienced, do Jimi Hendrix. E Sgt. Peppers, dos Beatles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.